Bem-vindo ao canal do Poker Stars e hoje vamos com as melhores mãos do The Big Game com ele. Esta figura chamada Antanas Woga, lituano, empresário e mais conhecido como Tony D. Eu sou Flávio Del Valle e aqui comigo está Felipe Phil. Sempre muito bom ver mãos do Tony D porque ele além de tudo é um jogador extremamente falinhoso, conversa bastante, tira um barato dos seus adversários, então vamos ver como serão as mãos dele de hoje. E a primeira é com o Daniel Negriano que acertou dois pares ali no flop. Tony D está com duas overcards, nesse momento não sou boas e tem um gutshot que, bim! É, dezão, veio no TAN, já seguiu ali. Negriano não deve parar com os dois maiores pares. É, ele já beta 14 mil e toma raise de Tony D para 50 mil. Um raise extremamente rápido. Negriano está pensando porque é bastante polarizada essa linha do Tony D. Ou ele tem muito, ou ele não tem absolutamente nada e está tentando um bluff. Mas com os dois maiores pares fica difícil de dar fold. É da qual ia avaliar o River. É, foi insta-raise, né? Nem pensou muito o Tony D para voltar. E o River? Uau! A dama dando um full house para Daniel Negriano. E o Tony D continua com uma sequência. Ainda conseguiu minimizar um pouco suas perdas, dando um check nesse River. Vamos ver agora o size do Negriano que, obviamente, tende a apostar com o Nuts. O pote tem 118 mil dólares. Negriano pensa, faz conta. É, e põe 80 mil ali no meio do pano e insta-call do Tony D. Sim, consequência. Não tinha o que fazer, é jogar as cartas para o alto mesmo. É, ele já deu... Já deu check pensando no check-call, já não ia foldar essa sequência dele. De forma alguma, esse é um dos maiores spots do Big Game. É, Tony. A próxima mão agora... Raise para 1.200 com 5 e 6 off. Justo, né? Já começou na falinha, somos eu e você. Tenho que dar raise. Aí pegou a Vanessa Russo com um par de reais. E ela só pagou. Plop 6, vala 5. Como ele se sente agora, hein? E ele falando, falando, falando. E ela quietinha ali. Ele com dois pares. Tribetando. Bordo cheio de dross, bastante carregado. Então ela não vai desistir dos seus ases. Vai dar uma conferida se o ase era de espada. Ainda mais com toda essa provocação do Tony Dick. Não para. Se você ganha a mão, você vai me manter quieto. Agora a decisão... Não muito fácil para a Vanessa. Mas e um bordo tão carregado, não dá para desistir de ases. Ela só deu um callzinho agora, então. O turno vem um as de espadas. Uau, sensacional para ela. E ele ainda continua com alguma equidade. Uma carta de espadas ainda pode dar a vitória para o Tony Dick. Ele beta só 10 mil. Será que ele está tentando induzi-la? Eu acho que sim, viu? Ela só call. O River vê um 5 de copas. Ai! E ele checou no escuro, né? Checou no escuro e se arrependeu. Tanto que está falando aí, tentando conseguir uma aposta dela. Insta-call, insta-muck. O call mais rápido do oeste. Ah, esse 5 no River realmente deixou a mão sem escape. É, pelo visto as mãos de hoje não são nada boas para o Tony Dick. É, parece que o Karma atacou. Vamos para a próxima mão agora com o Phil Lack de Ice e Valla já dando apenas call. Tony G também, Phil Helmut também, o Wings também. Todo mundo no jogo. E as mãos estão bem selecionadas. Dama 3 suited, 6-4 suited, 10-4 suited. Galera que é o naipadinho. Galera que é jogo, né? Galera que é ir para o game. É, só que aí veio o Negriano e falou, não, pode parar. É tudo 5 e 400. E quem tinha a mão mais forte, que era o Phil Lack com as e valete, foldou sem pensar muito. Pois é. Lembrando que o Big Game é um cash game. E mais uma vez Negriano e Tony G na mão. Vamos ao flop, flop 7, 8 e Valla. É, Tony G com duas cartas vivas e flush draw. O Tony vê um 9 de copas. Acertou o gutshot Negriano, tem a sequência. É, Tony já colocou 25 mil ali. É, Negriano não vai dar fold, mas está pensando na melhor decisão até por causa do size, que é uma aposta bastante alta. É, dá uma tancadinha também, né? No River, um Valla de Ouros. Check, check. E Tony de... Pô, será que uma vez pelo menos vai bater a minha? Tá queimado, rapaz, hein? Queimou. Ele que adora provocar fio Helmut, que está ali do ladinho dele ali, para o fio tiltar. Hoje é ele que está tiltando. Cruzou o braço, fez cara feio, segue o jogo. Vanessa Russo, só call de rei Valla. Negriano, 6 e 7, naipadinho, raise. Cotsever com par de 8. Só call, 1600. Deu uma pensadinha, poderia ter tribetado, mas foi apenas de call. Aí está lá Tony de novo, com seu rei V em espada. Só call. E Vanessa também provavelmente vai dar call. Sim. Tony de ali um rei V naipadinho para jogar contra 3. Está ótimo. Vamos ao flop. Flop 8, 3, 7. Duas cartas de espadas. Ele já saiu jogando no flush draw. O Negrano acertou o 7. E o Scott Siever, trincadinho. Beleza, acertou um out, porque o outro 8 já foi descartado. Raise para 21 mil. Tony de já manda tudo no pano. Instant shove. Acho que a decisão do Scott Siever está fácil. Mais fácil do mundo, né? Só conferiu para ver se era isso mesmo. Falou, espera aí. Assim é. Trinca de 8. Paguei. Resta saber aí agora quantas vezes vão bater, né? É, o Tony diz que só quer uma. Se tiver que ir para casa, tudo bem. Não vai bater mais de uma vez, não. Vai ser só uma mesmo. Outra vez é um 9 de ouros. Abriu mais outs de 6 para o Tony G. O 6 agora ele também completa uma sequência. Ele tem 8 outs agora. Eles vão batendo um papo, falando que não vai bater. Muitos outs não batem. Aquelas falinhas já conhecidas do live. E no River, um 3 de ouros. E não bate mesmo, hein, Phil? Não bate mesmo. Não bate mesmo com o House e o Scott Siever e um pote de 190 mil. Quanto mais outs, menos bate. Mais uma mão que Tony G se dá mal no Big Game do PokerStars. Vamos para a próxima mão agora. E ele falando, você não vai se envergonhar. Não vai desistir. A consciência dele. Sim. Lá vem ele de novo. Raze para 1.200 dólares com 8,6. Mas ele não para. É, pegou o Todd agora com um par de 10 na mão do Big Blind. Só call. Já poderia ter tributado para a flop. Optou por levar a mão pós-flop. É, e o flop foi ótimo para ele. 4, 8 e 10. E o Tony G com um segundo par, nesse tipo de situação, continua apostando. É, ele vai dar ali, né? Continua em encheu o bet, tomou um Raze agora. Tem draws no bordo, então facilita o call do Tony G. Também é um 2 de Copas. É, a mão já acabou para ele, né? É, ele já não tem mais chances. Agora é só desligar. Ou não, né? Ou dá mais um call de 12.200. Sai daí, Tony G. Vamos ao River, que não vai mudar lhufas. 4 de Ouros. E o pior é que se chegou até aí, para foldar o 8 agora, fica mais difícil quando dobra uma carta no River. É, vamos ver o tamanho do bet do Todd. 21.200. E call. É, realmente ficou difícil para foldar. No River, não acreditou no flop, não acreditou no turn. Nesse 4 de Ouros do River, ficou realmente complicado para acreditar. Acreditou menos ainda. Tony G agora com o Ice e Vala, pelo menos uma mãozinha com um valorzinho melhor ali. É, ele que vinha jogando só nas ruas de baixo. Agora contra Scott Seaver novamente. Flop. Rei, dama, 2. Tudo de paus. E os dois jogadores com mãos muito boas. Um com dois pares. E o Tony G com broca e flush draw. Ele betou 3.000. Já tomou um raise do Scott para 11.000. Será que ele vai tentar colocar pressão no Scott Seaver para fazê-lo foldar alguma mão melhor? Não vai, só vai dar call. Ô, louco, rapaz. Ele veio mesmo. Ih, não é que veio. Ah, raise é o in agora. Agora... Ah, win call. E ele está melhor do que se poderia esperar, inclusive. Scott Seaver não bloqueia nenhuma carta de paus. O 10 ainda serve como sequência. Tem seus 40%. É, e 9 outs. Vai bater uma vez novamente, será? Vamos ver o que eles combinam. Por ser um jogo de cash game, o big game, você pode combinar entre os jogadores de bater mais de uma vez o Tony River. É, o Tony vê um valete de copas e parece que vai ser só uma vez mesmo. Só uma. E agora os valetes e os ases também servem para o Tony G. Aumentou. Abriu o leque. Abriu o leque. Será? Tony G está com cara de poucos amigos. Não é o habitual dele, mas... Vamos ao River. 4 de espadas não muda nada. GG, Tony G. GG, Tony G. É isso aí. É, que noite, hein, amigo. Que noite, de Tony G. E ele perdeu quase 280 mil em apenas 38 mãos. E aí, comentando que o dia foi um desastre, que nada deu certo, que não acertou nenhum pote, que não acertou nenhuma mão. Então, o dia inteiro sem acertar nada fica realmente complicado. Então, é hora de pegar a moto e ir embora. A gente viu, Tony. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima.